Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje o nosso Sunday Paper de número 135, e no Sunday Paper de hoje a gente vai entender se ter fisioterapia todos os dias da semana é melhor que ter fisioterapia só durante a semana e não ter durante o fim de semana, por exemplo, tá bom? Antes da gente ver então o artigo de hoje, não esquece já de deixar aquele seu joinha aí no vídeo, pra poder me ajudar, fazer o canal aparecer pra mais pessoas, levar o vídeo pra mais gente, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, clicar na setinha que tem aqui embaixo aqui do vídeo pra compartilhar direto naqueles seus grupos do WhatsApp lá, beleza? Então bora dar uma olhada aí no artigo de hoje. Então esse artigo aqui é um artigo que avaliou como que aconteceu o serviço lá num hospital, numa UTI lá no Reino Unido, esse artigo aqui foi publicado no Intensivo em Critical Care Nursing, agora em 2022, acabou de sair esse artigo, tá? Tá em pré-proof ainda, inclusive, e tem um fator de impacto de 7,598. Bom, o contexto, né, é o da pandemia da Covid lá no Reino Unido, durante a primeira onda, eles relatam que eles tiveram no Reino Unido todo, né, num dia específico ali no início da primeira onda, ali por volta de abril, 21.687 pacientes internados e 3.301 em ventilação mecânica. Já a segunda onda, que foi mais lá pro fim do ano de 2020, eles tiveram 39.254 pacientes internados no Reino Unido e 4.076 em ventilação mecânica, tá? Isso quando avaliado um dia ali, né, né, como que tava todo o sistema naquele dia que foi avaliado na primeira onda e na segunda onda. É, bom, e aqui foi errado, que veio do outro Sunday Paper, ignora. As adaptações durante a primeira onda, então o que aconteceu? Durante a primeira onda, eles tiveram fechamento de serviços ambulatoriais e não essenciais, assim como a gente teve aqui no Brasil, né, E o que eles fizeram, então, com esses profissionais que estavam nesse serviço não essenciais ou serviços ambulatoriais, né, de pacientes que não estavam internados? Esses profissionais, eles foram deslocados pra colaborar justamente nas áreas mais críticas, né, que tinham os pacientes mais graves que precisavam de mais cuidados. Então, o que aconteceu? Que apesar de ter um grande aumento no número de pacientes, no leitos de UTI, de pacientes graves, eles também tiveram um aumento no número de profissionais disponíveis pra poder ajudar nessas áreas. Óbvio que profissionais não especialistas nessas áreas, né, mas isso proporcionou um aumento de pessoal ali pra ajudar. Durante a segunda onda, a gente já não teve esse fechamento dos serviços ambulatoriais e não essenciais lá no Reino Unido, então, não teve esse deslocamento de profissionais pra deslocar, pra ajudar nas áreas críticas, o que fez com que o número de profissionais, né, a relação entre profissionais e pacientes lá nas UTIs voltasse próximo ao que era antes da primeira onda, o que era normal pra eles, né. E, além disso, a gente também tinha esses profissionais, então, que já trabalhavam na UTI antes, agora num momento de sobrecarga física e psicológica, porque a gente já tava lá, né, no fim do primeiro ano de pandemia, nessa segunda onda da COVID lá no Reino Unido. Então, o objetivo desse estudo aqui foi comparar os resultados da reabilitação pros pacientes que receberam dois modelos diferentes de fisioterapia. Na primeira onda, eles receberam fisioterapia, né, eles tinham a fisioterapia disponível sete dias por semana e na segunda onda a fisioterapia tava disponível cinco dias por semana, né, ou seja, somente durante os dias de semana. Bom, estudo observacional, prospectivo, unicêntrico, né, que é classificado como uma avaliação de serviço. Pra gente entender um pouco como que era a relação entre profissionais e pacientes nessa UTI, eu coloquei aqui, ó, o primeiro da enfermagem, né, então, antes da pandemia, a gente tinha aqui, ó, uma enfermeira de UTI, né, uma enfermeira especialista em UTI, pra cada paciente nível 3, né, ou seja, pra cada paciente considerado crítico, durante a primeira onda, né, ó, entre março e abril de 2020, essa razão, né, entre profissionais e pacientes foi de uma enfermeira de UTI pra cada quatro leitos e ela era ajudada por três enfermeiras que não eram especialistas em UTIs. Então, você continuava tendo aqui uma enfermeira por leito, só que a cada quatro leitos, uma dessas enfermeiras era especialista em UTI e as outras três não, então, essa enfermeira especialista em UTI meio que coordenava esse grupo ali de quatro leitos, né. Já na segunda onda, essa relação entre pacientes e enfermeiros foi uma enfermeira de UTI pra cada três leitos e ela era ajudada por uma enfermeira que não era especialista em UTI e por um médico que não era especialista em UTI. Então, na segunda onda, a gente tinha três leitos, a gente tinha uma enfermeira de UTI, uma enfermeira que não era da UTI e um médico que não era da UTI, então, essa enfermeira de UTI coordenava esses três leitos. E pra fisioterapia, como que era, né? Então, aqui, antes da pandemia, a gente tinha um serviço de fisioterapia que estava disponível cinco dias por semana, ou seja, de segunda a sexta. O horário deles é da oito da manhã até as cinco da tarde, então, vê que é diferente do nosso, né, que o nosso, pelo menos, dezoito horas por dia, o deles aqui é bem menos, né, das oito da manhã às cinco da tarde, da nove horas por dia, isso aqui. Uma relação fisioterapeuta-paciente de um fisioterapeuta para cada sete pacientes. Durante os fins de semana, tem apenas num esquema de emergência, numa razão de um fisioterapeuta para cada dez leitos, tá? E durante o fim de semana, não é realizado reabilitação, apenas de serviço de emergência respiratória, que eles disponibilizam. E durante a noite, tem apenas esse serviço de emergência respiratória, tá? Durante a primeira onda, lá em março, abril de 2020, o serviço foi expandido para sete dias por semana, né, então, em vez de ficar só de segunda a sexta, era de domingo a domingo, né, dias de semana, fins de semana. O horário expandiu das oito da manhã às oito da noite, então, virou um serviço aí de doze horas. A relação fisioterapeuta-paciente permaneceu em um fisioterapeuta para cada sete pacientes. E, também, durante a noite, né, era somente o serviço de emergência respiratória, o fisioterapeuta era chamado lá para atender alguma demanda, alguma emergência. E na segunda onda, lá em outubro de 2020 até março de 2021, o serviço voltou a ser de cinco dias, voltou a ser das oito da manhã às cinco da tarde. A relação fisioterapeuta-paciente aumentou, né, de um para sete, para um para oito. Durante o fim de semana, continuou a ter o atendimento somente de emergência respiratória, sem reabilitação, e continuou tendo os chamados durante a noite para emergências respiratórias. Então, né, ver como o serviço mudou ao longo aí, né, da primeira e segunda onda. Com relação aos pacientes entre a primeira onda e a segunda ana, a segunda ana não, né, a segunda onda, a idade deles permaneceu mais ou menos a mesma, né, média de 53 na primeira, 56 na segunda. O sexo na primeira onda, 75% eram homens, 64% eram homens na segunda onda. Com relação ao IMC, não teve muita diferença aqui nas faixas de IMC entre a primeira e a segunda onda também. Com relação aqui aos tratamentos e desfechos dos pacientes, né, então, já que variou o serviço oferecido, né, em relação aos staffs, né, quantos profissionais tinham por paciente, será que mudou o que acontecia com esses pacientes? Então, ó, tempo de ventilação mecânica, 19 dias na primeira onda, 21 dias na segunda onda, um pouquinho mais longo, né, dois dias a mais, mas não tem diferença estatística, mas clinicamente dois dias são importantes, né. A taxa de heterocostomia caiu, ó, de 77% na primeira onda para 66% na segunda onda, isso aqui provavelmente pelo entendimento e o manejo melhor dos pacientes, né, talvez por isso também o tempo de ventilação aumentou em dois dias, então, para poder ter menos traqueostomia, provavelmente eles toleravam um tempinho um pouco maior de ventilação, né, o tempo para a realização de traqueostomia foi em torno de 12 dias nas duas ondas, né, mas a gente vê que tem um intervalo aqui maior, né, na segunda onda. A utilização da posição prona foi a mesma, ó, 67% e 66%, incidência de insuficiência renal que necessitava de hemodiálise caiu de 34% para 28%, tempo com sedação 13 dias nas duas ondas, não teve diferença, uso de bloqueador neuromuscular caiu de 90% para 83%, de novo, por um melhor entendimento, um melhor manejo, então, menor necessidade de usar bloqueador neuromuscular, o tempo de uso do bloqueador, né, caiu de 7 para 6 dias, então, um dia menos, né, já é importante. Com relação à fraqueza adquirida na UTI, a gente tem o dado aqui, ó, de 100% dos pacientes com fraqueza adquirida na UTI, inclusive, né, esses dados da primeira onda estão num outro artigo que já coloquei aqui no Sunday Paper, vou até deixar aqui, ó, no cardizinho aqui em cima para vocês verem depois, tá? Então, esses dados da primeira onda, a gente já tinha num outro artigo aqui do David McQueen, que eu também já coloquei aqui no Sunday Paper. Então, viu, a fraqueza adquirida na UTI na primeira onda, 100% no momento do despertar, e 93% no momento do despertar, diminuiu um pouquinho a incidência de fraqueza adquirida na UTI. O tempo para a primeira mobilização, 14 dias na primeira onda e 15 dias na segunda onda, então, apesar de ter o mesmo tempo de sedação, que foram 13 dias, a gente vê que o tempo para a primeira mobilização aumentou aqui em um dia, provavelmente já é reflexo dessa menor quantidade de fisioterapeuta disponível, menos dias por semana. Tempo de internação na UTI, 22 dias na primeira onda, 24 dias na segunda, aumentou em dois dias. Para avaliar a mobilidade, a funcionalidade, eles usam a escala MMS, né, que é a Manchester Mobility Score, então, a gente vê aqui uma média da Manchester de 5 na primeira onda e 4 na segunda onda, então, a gente vê que eles atingiam um nível de mobilidade mais baixo na segunda onda comparado à primeira, também provavelmente reflexo dessa menor quantidade de profissionais e menor tempo disponível. Com relação a cada nível da Manchester, né, ela classifica o paciente em 7 níveis de mobilidade, a gente vê principalmente a diferença aqui, né, nos níveis, no nível aqui mais alto, né, no 6 e no 7. Na primeira onda, ó, 17% dos pacientes chegaram no nível 6, né, e justamente os 6 e os 7 são os pacientes que deambulam, né, aqui tem menos ajuda e menor distância, deambulação independente, e 10% aqui na segunda onda, enquanto que o nível 7, ó, 9% na primeira onda e 2% só na segunda onda. Então, os pacientes estavam atingindo um nível de mobilidade mais baixo e estavam saindo piores funcionalmente da UTI. Com relação ao tempo de internação no hospital, 32 dias na primeira onda, 36 dias na segunda onda, aumentou 4 dias o tempo total de internação no hospital. A média da Manchester na alta hospitalar, 7 pro grupo da primeira onda e 6 na segunda onda. Então, a primeira onda saía já andando independente ali do hospital, né, uma marcha melhor. Já o grupo da segunda onda ainda saía faltando um nível de mobilidade ali pra atingir. E a gente vê esse reflexo também aqui, ó, nos níveis individuais aqui da Manchester, né, e de novo, principalmente nos dois últimos níveis, o nível 6, ó, 13% dos pacientes chegavam no nível 6 na primeira onda, enquanto 42% acabou ficando no nível 6 na segunda onda. Por quê? Porque na primeira onda, 83% dos pacientes atingiam o nível máximo da Manchester na alta hospitalar, enquanto que na segunda onda, metade só, 44%, atingiu o nível máximo da Manchester na alta hospitalar. Então, se eles não chegavam aqui no nível 7, é porque eles ficavam represados aqui no nível 6, né, por isso que aqui na segunda onda teve mais pacientes no nível 6 do que comparado à primeira onda. E como esses pacientes saíam com uma funcionalidade pior, isso refletia também o que acontecia depois do hospital. Então, veja aqui, ó, destino de alta, né, então na primeira onda, 50% dos pacientes iam de alta pra casa, sem necessidade de reabilitação, enquanto na segunda onda, esse número caiu pra 34%. 42% na primeira onda iam com alta pra casa, com necessidade de reabilitação, enquanto na segunda onda, esse número foi pra 47%, né, já aumentou um pouco aqui. E na primeira onda, 7% dos pacientes tinham indicação de reabilitação internado, enquanto 19% dos pacientes na segunda onda tinham indicação de reabilitação internado. Então, aumentou o número de pacientes que precisava ficar internado pra fazer reabilitação, e aqueles que iam pra casa com necessidade de reabilitação. Então, a gente vê que isso acaba virando uma cascata de eventos, né, então ter fisioterapia por menos tempo, com menos profissionais, acaba levando a piores desfechos, principalmente os funcionais, né. Então, aqui, ó, a gente vê em azul é o tempo de sedação, que foi igual pros dois grupos, né, tanto da primeira onda quanto da segunda onda. A barra laranja é o tempo de ventilação, que a gente vê aqui, ó, já dois dias a mais, né, comparado a... dois dias não, né, de 18 foi pra 22, né, quatro dias a mais aqui, comparado com a onda 1 e a onda 2, e a barrinha cinza é o tempo total de internação aqui entre os pacientes. Então, a gente vê que a segunda onda tem piores desfechos, né, apesar do tempo de sedação ser o mesmo, tem mais tempo de ventilação, mais tempo de internação, e essa barrinha vermelha aqui no meio é o dia da primeira mobilização, né, pra gente ver aqui que na onda 1 a mobilização acontecia um dia depois de desligar a sedação, e ela aconteceu um dia antes comparado à segunda onda. Então, conclusão, os pacientes admitidos durante a segunda onda, eles eram comparáveis aos pacientes admitidos durante a primeira onda, quanto aos dados demográficos e seu tratamento médico durante os cuidados intensivos. Então, assim, aparentemente, com relação ao como esses pacientes eram, né, na linha de base, com relação à sua idade, a parte étnica, complicações, né, comorbidades, eles não tinham diferença, eles tinham a mesma gravidade na internação, mas, quando a gente olha para os desfechos funcionais, né, a disponibilidade de fisioterapia ao longo de sete dias foi associada a tempo mais curto para a primeira mobilização, então, na primeira onda que eles tinham fisioterapia todos os dias disponível, eles eram mobilizados antes, comparado à segunda onda que só tinha fisioterapia durante os dias de semana. essa mobilização mais precoce da primeira onda foi associada a níveis mais altos de mobilidade na UTI e na auto-hospitalar, que foi o que a gente viu os pacientes atingindo um nível da MMS mais alto na alta da UTI e na auto-hospitalar, e que essa mobilização que demorava um pouco mais para acontecer na UTI foi associada ao aumento da necessidade de reabilitação no momento da auto-hospitalar, que a gente viu que mais pacientes precisavam ficar internados para reabilitar, mais pacientes precisavam ir para casa com indicação de reabilitação. Então, parece que realmente você ter fisioterapia disponível mais dias na semana e por mais tempo durante o dia faz diferença, né, na reabilitação funcional desses pacientes. Beleza? Então, ó, não esquece de deixar aquele joinha para me ajudar, compartilha o vídeo, clica numa setinha que tem aqui embaixo do vídeo, manda lá no seu grupo, manda no seu grupo do hospital, comenta no vídeo o que você achou, como que é o serviço de vocês, é parecido com isso, é diferente, na pandemia mudou igual com eles ou permaneceu igual, não se esquece de se inscrever no canal e de indicar para algum amigo se inscrever aqui também e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.